Olha isso aqui ó, ó 1014 tá vendo o level aqui em cima, quase 1015 Explica pra eles, o 1014 é páreo ou o level 90 eu acho, não é de vocês Não Como é que é? Tipo, a dificuldade de upar um level é mais, não é mais, pô, é mais, é mais Aí beleza ó, 1014 certo? 1014, eu, eu, pô no aqui Beleza, eu morro Meu mouse parou, meu mouse parou, velho, nessa merda, nesse negócio, nesse programa Olha que level que volta Ah, vai se fuder esse lixo É de 3 level, é que os caras pede 5% e fica chorando, tá ligado? Mas tipo, você não consegue recuperar esses 3 mil? Não tem não, filho Pegadinha, galera, pode, filho É o par de novo, filho Sabe quanto que valia isso aí, essa morte do Rubi nessa época, aí devia valer uns 2 mil dólares Não, não, 2 mil reais 2 mil e 500 reais mais ou menos A mortezinha é dessa aí Não, mas ele vai morrer